E olha, a gente já começa assim, com a minha querida Daya Oliveira, a nossa patrulheira, porque hoje pela manhã teve a ação, teve a operação da Polícia Federal, que deflagrou então nesta terça-feira a Operação Aqueus. Como que funcionou? Isso foi em combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Daya Oliveira esteve nessa coletiva de imprensa para trazer então essas informações exclusivas que Três Lagoas e outras três cidades também no Mato Grosso do Sul estão envolvidas nessa operação e eram aí habitadas por essa facção criminosa. Os líderes desta organização criminosa, por exemplo, são aqui de Três Lagoas, conforme a identificação da polícia. Daya Oliveira, o que você tem de informação, o que você pode trazer então em relação a essa operação, Operação Aqueus, da Polícia Federal? Oi, Rúd, bom dia a você, a toda a audiência do TVC agora. Olha, Rúd, conversei mais cedo com o chefe da delegacia, o Caio de Lima, juntamente com o delegado regional de combate ao crime, Fabrício de Carvalho, forneceram mais informações, 155 milhões de reais, pelo menos, tá? Este valor identificado aí pela Polícia Federal, que foi movimentado por esta organização criminosa que tem a liderança aqui em Três Lagoas. Essa investigação, Rúd, vem desde março do ano passado. Então, esse montante de 155 milhões foram movimentados aí nestes últimos 14 meses. De acordo com a investigação da Polícia Federal, essas drogas ilícitas, o carregamento acontecia lá na cidade de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai. De Ponta Porã, ela seguia até Campo Grande, era armazenada lá por alguns dias e depois vinha aqui para Três Lagoas. Na verdade, uma região de uma chácara, próximo à Água Clara, onde acontecia a distribuição. Para cidades do interior e litoral paulista, também para a própria capital, São Paulo, e cidades do interior de Minas Gerais. Aqui em Três Lagoas, dois líderes foram identificados. Dos 23 mandados de prisão preventiva, que a Polícia Federal aqui de Três Lagoas cumpre nesta terça-feira, dia 14, 22 são de pessoas aqui do município, Rude. E agora as investigações continuam. Aqui em Três Lagoas, foram depositados pelo menos 3 milhões e meio de reais, fruto desta movimentação da venda de drogas ilícitas. E uma das coisas que chamou muita atenção é que, mesmo diante da estratégia da Polícia Federal, este crime organizado, sabia muito bem o que estava fazendo isso em formação do Delegado Regional de Combate ao Crime, porque eles agiram de forma muito estratégica. Para fazer a lavagem de dinheiro, eles investiram em imóveis, alguns deles na cidade do Paraná, inclusive muitas empresas também de fachada, onde eram fornecidas essas contas bancárias para movimentação do dinheiro, também são de cidades do interior do Paraná. Muitas pessoas aqui em Três Lagoas eram utilizadas como laranja e muitos parentes próximos das pessoas envolvidas neste crime organizado da Operação Aqueus recebiam a movimentação também em dinheiro para ajudar essa distribuição de drogas e também neste comércio, nesta venda para cidades fora da região aqui de Mato Grosso do Sul, como eu falei, litoral e interior paulista e a própria capital. As investigações continuam rude. Mais tarde, no Pulseira de Prata, nós teremos mais informações detalhadas para quem continua acompanhando este caso. Vamos trazer em primeira mão todas as informações que chegarem, porque essa operação foi deflagrada hoje. Então, no decorrer do dia aí, teremos com certeza muito mais notícias para passar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Eu volto com você aí no estúdio. Dá, muito obrigado pelas suas informações. É uma operação importante, como a gente já falou aqui, como a Day trouxe, mais de 150 milhões de reais foram movimentados então por essa facção criminosa, por essa organização criminosa, cujos líderes, os dois principais líderes, de acordo então com a investigação da Polícia Federal, são moradores aqui de Três Lagoas, mas essa organização criminosa, essa facção, ela não agia somente aqui em Três Lagoas. O Day, até um disse que Três Lagoas, na verdade, era um entreposto, porque a droga era adquirida muito provavelmente lá na região de Pontaporã, já divisa com o Paraguai, era feita a compra, isso tudo à distância. Então, isso que chamou a atenção pela organização desses criminosos, tudo era feito à distância, esses dois líderes, tidos como líderes dessa organização, eles faziam a compra remota, eles não iam lá, eles não sujavam as mãos, eles faziam isso tudo à distância. Faziam então essa compra em Pontaporã, divisa ali com o Paraguai, de acordo com essa investigação da Polícia Federal, então faziam essa compra e tinham uma espécie de centro de distribuição maior, que era um CD em Campo Grande, e Três Lagoas ficava como entreposto, porque daqui sim fazia essa distribuição. Na verdade, Ruth, toda a distribuição a partir daqui, como os delegados disseram, de uma região próxima à Água Clara, eles sequestraram uma chácara, uma fazenda na região de Água Clara também, tem o imóvel também que foi sequestrado aqui, mas próximo, na entrada de Três Lagoas, e eram as duas localidades onde eles faziam essa distribuição das drogas ilícitas. A droga, a partir do momento que fazia o carregamento na cidade de Pontaporã, ficava armazenada um período em Campo Grande, mas toda a distribuição a partir daqui. E toda essa liderança acontecia aqui de Três Lagoas, até o momento, por duas pessoas identificadas pela Polícia Federal. Eles não se deslocavam, eles faziam tudo daqui. Então, você vê, muita estratégia realmente neste esquema criminoso, nesta infração penal, porque a Polícia Federal identificou isso em março do ano passado, e nesses 14 meses eles movimentaram muito dinheiro. Mas estima-se que o valor da movimentação deste crime organizado, a movimentação em dinheiro, seja muito maior. Mas a Polícia Federal continua fazendo esta investigação. Inclusive, os imóveis que foram sequestrados aqui na região de Água Clara e na região de Três Lagoas, estão estimados no valor de 4 milhões de reais. Eu volto com você, Rúdia.